Atenção galera, filha do piloto do avião de Marília Mendonça está sofrendo ataques nas redes sociais Mas antes galera, deixe seu like, se inscreva no canal, você não paga nada por isso e ajuda bastante É galera, a Vitória Medeiros está sofrendo ataques aí nas suas redes sociais De pessoas que estão acusando o seu pai, o piloto do avião da Marília Mendonça por causa do ocorrido Estão acusando o seu pai e mandando mensagens no seu Instagram, mensagens maldosas Então um rapaz mandou uma mensagem dizendo que a culpa foi do pai dela Ou seja, o piloto da cantora, que o erro foi do pai dela Então algumas pessoas estão aí mandando mensagens para a Vitória, a filha do piloto Mensagens maldosas acusando o seu pai de ter causado o acidente Então esse acidente aí que teve com a cantora Marília Mendonça Na cidade de Caratinga, Minas Gerais, na última sexta-feira, dia 5 Então a menina está relatando sofrer ataques por causa do ocorrido Então galera, tem gente para tudo né A garota além de perder o seu pai, ainda está sofrendo acusações Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e comente o que você achou Obrigado